Essa aqui é a situação de alguns moradores aqui da rua Joaquim Ferreira de Oliveira, Alain Kardec. Choveu, ninguém sai de casa e não pode perder a oportunidade de pegar um tucunaré. Final de tarde, 4 horas e 25 minutos, sentaram ali agora, estão pegando o peixinho. Pagaram aqui os impostos, pegou uma agora lá, pegou outra, pegou outra. Tá bom de peixe aí, Jeremias? Essa é a situação de quem mora aqui. Taxa de limpeza, IPTU, ok? E a vida deles é essa aqui. Olha aqui a calçada do amigo aqui. Meu amigo Jeremias fez um investimento muito bom aqui, colocou a casa dele aqui, casa boa. Não é isso? Todo mundo querendo crescer na vida. Bem aqui é o fundo aqui da creche do Alain Kardec. Cuidado aí, Fabrício, não cair aí. Fabrício já vem pra ele. Mostra a bota aí, Fabrício. Olha a bota do Fabrício. Olha a bota do Fabrício já. Pegou aí, irmão? Olha, seu tempo até bom. Graças a Deus. Quanto tempo tem que o político vai engadar essa situação pra vocês? Uai, tem mais ou menos, você sabe que eu perdi até a época. Só na época da campanha? Mas na época da campanha, né? Porque essa rua não existe. Mas na hora de voltar, né? Ela existe, aí não é pago a PTU. O que eu pago a PTU? Eu boto os papéis. PTU, pago, água, pago. Minha água é ligada na SAI. Tem todos os documentos certinhos e tal. E essa porcaria aqui que você tá vendo? Que chove, aqui não tem jeito de sair. A menina aqui tem menino novo, aqui não tem jeito de sair. A ambulância não chega aqui por causa da água. A ambulância chega de lá, ela volta pra trás. Ela fala assim, não, lá não tem jeito de locomover aqui na rua. Diz Elemias, que dia que choveu aqui? Choveu aqui ontem. Ontem, quer dizer que já tem, olha só, ontem. Choveu um pouquinho ontem, não foi muita coisa. Não, ontem choveu dois milímetros. Dois milímetros. Você imagina uma chuva daquela de janeiro, março, né? Que chove o mês inteiro. Como é que fica pra sair daqui? Uai, não tem jeito de sair, né, Margaro? Só de canoa. É, eu tenho um motor, você viu lá, eu te mostrei, né? Tá montando o... Eu tô montando, já comprei o motor, já comprei a carretinha, né? Agora falta canoa, né? E esperar aí que... Os vereadores já fazem, falam, não, ó, não esqueci do acenão. Ó, não esqueci do acenão. Para aparecer os vereadores aqui, deixa eu mostrar como é que funciona aqui na Guarim. Vem cá, ô Fabrício. Quem segura o microfone pra mim aqui? Vem cá pra mim. O vereador chega no bairro, né? Chega com o assessor dele, aí ele chega aqui perto do local desse aqui e faz o seguinte, ó. Vira aqui. Ele cruza o braço, dá uma olhada aqui na lama, tira uma foto, vai pro jornal. Vereador tal visitou a rua tal. A situação é essa aqui. É, chamar o Raul Belém, vai vir pescar com nós aqui, já que ele não tá conseguindo mexer nem na rua aqui pra nós aqui, né? Faz um favor, Raul, vem aqui pescar com nós aqui, ó. Dá um jeitinho. O que vocês ouviram de promessa aqui, já? Ah, muitas. Aí tá prometendo, não tá cumprindo de jeito nenhum. Teve a política aí, falou que ia sair a rua aqui, arrumar a rua todinha aqui. E até agora não saiu nada. Só de onde? Ah, só de do Estado Tocantins. Tocantins, lá tem esse tipo de preservado? Não, tem não. Nem roubalheira também. Você me dá uma licença pra me fechar a matéria? Pode fechar. Perguntar uma coisa aqui. Olha bem pra minha cara aqui, sério. Ninguém que tá brincando aqui, não. Eu tenho cara de palhaço.